É, pode existir vida mais barata, mas não presta não Zé Peixeira, tá obrigado! Ai meu Deus do céu! É brincadeira rapaz! Para de ser bista! É brincadeira! É bobo rapaz! Não vou ficar mais aqui não! É brincadeira! É brincadeira rapaz! É doido rapaz! É brincadeira! Para rapaz, é brincadeira! É brincadeira rapaz! Brincadeira Mauro, desculpa aí! Desculpa aí! Eu vou escorrer o vídeo tá? Eu vou escorrer o vídeo! Desculpa aí! Vai cair! Tá com muito amor! Gente, e um cavalo tá puxando... Tá puxando, olha só! Um cavalo tá puxando o outro! Não sei que ele não pode ficar fazendo mal gente! Ele tá muito bem! Ele tá muito bem baixo! Ele tá bem? Ele tá bem? Ele tá bem? Ele tá bem? Tá tranquilo, parceiro? Tranquilo? Só dormindo! Só dormindo! Só dormindo! Só dormindo! Meu Deus! Meu Deus! Que louco! Jesus! Vai cair velho! Meu Deus! E anda aí! O dedo tá puxando de trás! Olha! Seu contrário! Olha ali! Tá bem, amor! Como que você consegue me livrar? Ele te leva, você deve? Ele te leva, você deve? É? Ele tá no caminho da casa? Como que tu consegue me livrar assim? É o Batman! É o Batman que é o ralo! Aí sim! Bebê, Patio! Vamos lá! Como aí, cara? Caralho! Música Puxa a corda! Pera aí, eu vou tirar a corda! Pega aqui, pega aqui! Pega ali, pega ali! Pode gerar? Não, 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 não! Perda mãe, perda mãe! Puxa a mão pra cima! Pera aí, pera aí! Não, passa senão não vai dar o nome! Eu vou... Não, 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 tocha atrás! Aí! Segunda! Segunda, Guilherme! Sorteiro! Sorteiro! Restado na montaria! O restado na montaria! Feito de sorteiro! Os caras vão querer soltar o lado! Feito de sorteiro do Gustavo! De ontem ao Guilherme vão querer soltar o lado! Só o restado! Oi! Churrascaria Gaúcha, boa tarde! Oi! Entrega lá no Tira do Sentido! Tira do Sentido? Tira do Sentido! Manda entrega lá! Vai agora! Já vai! Sai! Dá aí, dá aí! Já vai! Já vai! Dois minutos a entrega tá aí! Cerveja? Vai cerveja, moço! Dua cerveja! Dua cerveja! Dua cervejinha! Agora saindo! Vai! O preço? Não, essa é a primeira! Lá vai, entrega! Lá vai! Vale! Tình벨! Várias! Cô... Cô.... Viva! 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 Cô... Tô... Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto